Como é que é aquela música? Estamos aí, pro que deve vier Ei, ei, estamos aí, pro que deve vier Ei, ei, estamos aí, pro que deve vier Eu não vou querer que uma pessoa, de repente, goste de debater Porque só porque eu gosto, eu não posso querer que as pessoas gostem Tá tudo lindo, eu te amo, você negão, pô, tu é meu amigão Se a maioria não consegue terminar uma faculdade, entendeu? Pô, então não tá tudo lindo Vamos lá, galera, pare de zoar, por favor, amigo, pare pra pensar E aí, amiguinha? Rolou um sentimento Minha quarta filha A Juliana não quer sambar Samba, Juliana, samba, Juliana E as duas mulheres que estarão no paredão Serão a Samanta e a Juliana Eu sou forte, cara, eu sou forte Eu sou forte, tô chorando, mas eu sou forte Eu só choro, gente, não quer dizer que eu não tô bem Se eu der a ideia de botar pra sair Porque eu vi que ela manipulava muitas pessoas aqui dentro Podia manipular as cabeças das meninas aqui dentro E virar um inferno aqui dentro Aí, se eu ficar aqui, o negócio, aí o jogo vai começar Sou casada, quatro anos e meio, apaixonada Gêmeos em gêmeos em gêmeos, eu sou toda de gêmeos Samanta, sabia que antes de conhecer você Eu pensei que tinha mulher bonita que tinha só na televisão? É homem, é que nem lata Uma joga fora e outra cata Tô com calma Eu não até, eu falei, vou entrar, eu vou ficar na minha Eu não vou, mas eu não consigo Eu boto, é que é cinco minutos É como nada tivesse acontecido Eu vou te falar que eu nunca me arrependi de nada que eu fiz na minha vida Tem muita gente já botando a manguinha de fora aqui E o nego já tá percebendo isso Ó, vou te falar pra você Eu não tô vendo eu botar a manguinha de fora Eu tô Eu não vou sair, cara Eu não vou sair daqui Não quero É isso aí, meu Eu tô vendo eu botar a manguinha de fora Eu tô vendo eu botar a manguinha de fora